A paz de Deus a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal CCB. A paz de Deus a todos, sejam bem-vindos a todos, sejam bem-vindos a todos, sejam bem-vindos a todos. Sejam bem-vindos a todos, sejam bem-vindos a todos, sejam bem-vindos a todos. Sejam bem-vindos a todos, sejam bem-vindos a todos. E esse movimento não pode ser para amanhã, nem para depois da manhã, tem que ser hoje. Você crê? Então fica-te na comunhão, que Deus vai falar contigo. Peça a Deus para lhe guiar. Glória a Deus. Irmão, quando a angústia lhe afligir, quando o desespero tomar conta do seu coração, quando você se sentir perdido e a dor aparecer, lhe sufocar, feche os olhos. Tente respirar fundo e deixe o seu coração lhe guiar através do amor de Deus na sua vida. Não há dor que não passe, não há desespero, que a esperança não leve, não há situação que a fé não salve. Se Deus lhe apresentou um desafio na vida, é porque Ele sabe que você vai ser capaz de superar e vai aprender uma importante lição na sua vida. Tenha certeza que Deus jamais permitiria que você passasse por tamanho e provação, se Ele não soubesse que você seria capaz de ultrapassar. As dores e cicatrizes podem ficar marcadas em sua alma, mas os sentimentos de Deus também estarão cravados na sua alma. Não há crescimento sem sofrimento, não há sabedoria sem dor. Resigne-se diante da vontade do Senhor. Reconcilhe-se com a sua dor, com a sua vida, com os seus caminhos. Entregue os seus passos a Deus e Ele lhe saberá guiar. Tenha fé e tenha paciência. Confie em Deus, meu irmão. Só Deus pode restaurar o que se quebrou em sua vida. Só o amor de Deus pode te tirar da tristeza que sente agora e criar algo maravilhoso em sua vida. Deus é bom e misericordioso. Ele não pede nada em troca. Pede apenas que você o ame e confie nele. Só Deus pode trazer paz para aquilo que lhe aconteceu no passado. Só Deus pode trazer um sentido para a sua vida no presente e esperança no futuro. Os planos de Deus para nós são muito maiores do que os nossos sonhos. Nós, com a nossa pouca sabedoria humana, não sabemos dar o devido valor àquilo que realmente importa na vida. Mas Deus, às vezes, adora pedras, nos mostra o quão é importante de verdade. Quando Deus estiver do seu lado, quando você estiver triste, feche os olhos, fique em silêncio e se aproxima de Deus. Deus está do seu lado. Quando oramos, nós falamos com Deus. Mas quando meditamos, permitimos que Deus fale conosco. E é preciso saber sentir as palavras de Deus em nossa vida. Se você confia em Deus, não há o que temer. Faça a sua fé ser maior do que o seu medo. Pois é, meu irmão, acredite. Você pode tudo. Se nada mudar, invente. Quando mudar, entenda. Se ficar difícil, enfrente. Quando ficar fácil, agradeça. Se a tristeza rondar, alegre-se. E quando ficar alegre, contagie. E quando recomeçar, acredite. Você pode tudo. Tudo consegue pelo amor e pela fé que você tem em Deus. Então, escute bem a voz de Deus. Deus está aqui. Está no ar que você respira. No sol que de manhã se levanta. Na criança que atravessa o seu caminho. Deus está aí em todas as coisas, em todos os lugares. E Ele fala com você. Deus não precisa propriamente de palavras para transmitir a sua mensagem. Ele usa o amor e a vida. Fique atento às mensagens de Deus. Elas estão onde você menos imagina. Abra o seu coração e desperte a sua sensibilidade. Deus ama você e estará sempre ao seu lado. Não tenha medo. Não se sinta abandonado. Ele é um Pai fiel. Na vida, tudo tem um porquê de ser. Tenha um olhar generoso sobre você, sobre as suas experiências, sobre a sua história. Não se culpe, não se arrependa. Se há algo de mal em sua vida, escute o que Deus diz através das batidas do seu coração. E mude. Estar vivo é a resposta que Deus lhe dá para todas as suas aflições. Tenha paciência, tenha calma. Seja persistente. Nunca perca o otimismo. Nunca perca a esperança. Escute a voz de Deus. Ela está dentro de você e está ao seu redor. Pois é, meu amado. Deus pode tudo. Quando o sonho se desfaz, Deus reconstrói. Quando se acabam as forças, Deus renova. Quando é impossível conter as lágrimas, Deus dá alegria. Quando não há mais amor, Deus o faz nascer. Quando a maldição é certa, Deus transforma em bênção. Quando o parecer ser o final, Deus dá um novo começo. Quando a aflição quer persistir, Deus nos envolve com a paz. Quando a doença assola, Deus é quem cura. Quando o impossível se levanta, Deus o torna possível. Quando faltam as palavras, Deus sabe o que queremos dizer. Quando tudo parece se fechar, Deus abre uma nova porta em nossa vida. Quando você diz, não vou conseguir. Deus diz, não temas, pois eu estou contigo. Agora que você já está entendendo o falar de Deus através dessa mensagem para você, feche seus olhos e diga essas palavras. Deus, obrigado pelo presente da vida. Meu amado Deus, eu sou muito grato por este presente maravilhoso que é a vida. Agradeço também pelas pessoas que o Senhor colocou em meu caminho. Algumas delas me inspiram, me ajudam, me desafiam e me encorajam a ser cada dia melhor. Eu te agradeço, Senhor, por todas as coisas boas e más que me aconteceram. Cada uma delas, ao seu modo, me fizeram chegar onde eu cheguei e me fizeram ser quem eu sou. Foi a minha jornada de tropeços, vitórias, derrotas, que me fez enxergar o verdadeiro significado e beleza da vida. Eu amo minha vida, Senhor. Abençoa-me com boa saúde, segurança, conforto, paz e alegria. Que as minhas preces e a minha gratidão sejam, cheguem ao Senhor. Amém. Se essa mensagem tocou seu coração, pode tocar também o coração do seu ente querido, para os seus amigos, sua família, enfim, todos que você ama. Compartilhe com quem você desejar, para que possam sentir o mesmo que você sentiu. Deus abençoe grandemente. Se você é novo por aqui, inscreva-se em nosso canal. Deixe o seu joinha que é muito importante, ajuda muito e incentiva o desenvolvimento do mesmo. Tá certo? Mas Deus abençoe de coração a você que acompanha até o final. Que Deus recompense muito na sua vida. Estarei sempre orando por você e por toda a sua família. Deus abençoe a todos e a paz de Deus. Amém. Nos veremos no próximo vídeo. Música 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 Amém. 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 Amém.